A paz do Senhor. A paz. Meu nome é Eliane. Meu nome é Ivaneide. E estamos aqui pra orar por você, acredita? A delúria, Senhor. Pois é. É por amor, né? É por amor. Um amor que Deus me deu, Deus nos deu. Ele mesmo foi quem tocou em nós para a gente orar. E eu vou dizer a vocês, há muitos anos atrás, eu senti esse desejo de orar. Vocês acreditam? Eu senti o desejo no meu coração de orar. E aí eu tinha sonhos, né? Eu sonhava que eu estava num lugar onde tinha pessoas fazendo ali tudo que não vem ao caso agora. E eu chegava ali no meio e eu orava e eu falava com eles com aquela autoridade e muitos daqueles rapazes, eles se rendiam. Eles choravam. Então eu creio que desde aquele tempo o Senhor vem trabalhando na minha mente, no meu coração. Aleluia, Jesus. Pra que eu faça isso? Pra que eu chegue até as pessoas que estão oprimidas, que estão doentes, né? E falem do amor de Jesus. Eu sei que eu não tenho essa sabedoria, mas eu tenho Deus no meu coração. Aleluia, Senhor. Eu tenho o Espírito Santo de Deus comigo. E eu creio que muitas pessoas já foram alcançadas, né verdade? E muito mais serão, enquanto Deus me dê vida pra eu estar aqui, falando do amor dEle. Eu creio dessa maneira. E eu digo a você, se você quer também receber uma oração todos os dias, quer que eu ore por sua família, pelo seu lar, você se inscreva no canal História de uma Visa Nova, que sou eu. Se inscreva, deixa o like, comente, compartilhe. Você que já é inscrito. Não saia sem compartilhar. Procure aí pelo menos dez pessoas. É rapidamente, você clica e escolheu, manda. Assim você está nos ajudando, meus irmãos. Está na sementinha. E aquela que germinar, né? Tem umas que vão cair no meio das pedras, que não vai dar certo. Outras que a chuva vai levar, outras que estão na areia. Mas vai ter uma que vai vingar. Né? Vai ter umas que vai vingar. Justamente aquelas, né, que o Senhor quer que vingue aqui. Então, meus irmãos, eu preciso, assim, da ajuda de vocês. Para compartilhar nossos vídeos. Para assistir, não sair sem deixar o like. Deixe o seu comentário. Isso está expandindo mais o vídeo da oração. E já falei, né, meu nome. Já falei para você se inscrever. E eu falo agora com Deus. Deus, eu quero te agradecer por essa noite de sono. Eu dormi, Pai. E eu abri meus olhos e eu respirei. E o Senhor me deu de novo o folhinho de vida em mais um amanhecer. Glória a Deus. Então, meu Deus, eu te louvo e eu te agradeço. Aleluia, Jesus. Eu te agradeço, Pai, pelo meu lar. Glória a Deus. Te agradeço pela minha casa. O canto que eu tenho para morar. Porque só o Senhor sabe onde eu já passei, onde eu já morei. E eu nem imaginava. Olha, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Que um dia eu ia ter um palacete desse. Aleluia, Jesus. Certo? Que um dia eu ia ter um palácio desse. Todo meu. Só meu, não é verdade, gente? Assim, aqui eu não pago mais o aluguel, não pago mais nem prestação. Glória a Deus. Porque Deus, Ele trabalhou de uma maneira que nem isso eu pago mais, né? É só as contas corriqueiras mesmo. Então, meu Deus, no dia chamado hoje, mais uma vez eu te agradeço. Aleluia, Jesus. Eu te agradeço, meu Pai, pela família que o Senhor me deu. Uma família que está bastante grande, né? E cresce mais ainda, cada dia. Tem muita gente nova aí, né? Eu te agradeço pelo Leandro e a Maria Alice. Que o Senhor mandou esse ano aí, que passou. Dois presentes, né? Foram dois presentes maravilhosos. E que menino, né? Lindo e abençoado. Sem contar o tanto de birnet que eu tenho aí. Senhor, muito obrigada por tudo. Obrigada, meu Deus, por cada livramento nos meus filhos, nos meus netos. Obrigada, meu Deus, pelo cuidado com a Ivoneite. Por cada livramento na vida dela. Glória a Deus, Senhor. Obrigada pelo cuidado com o Jorge. Aleluia. Que faz dele um homem forte, quando a gente sabe que ele vive ali pelo fio, né? Senhor, eu te agradeço por esse irmão, essa irmã que está aí do outro lado, que nos assiste, que se preocupa com o canal. Gente, isso é amor. Amor vindo da parte de Deus. Então, Pai Celestial, eu te agradeço por tudo. E eu quero ler agora o Salmo 91. Quero pedir a meu Deus, Deus bendito e de poder e glória, meu Pai Celestial, aquele que é rei dos eis e senhor dos senhores. Que é dono duro e da prata, também é médico por excelência. Aleluia, Jesus. É nosso advogado fiel, nosso abençoador, né? Eu peço a Deus nessa hora que eu diminuo a cada dia. E que o Senhor cresça na minha vida, operando milagres e maravilhas. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Hoje é o último dia do ano. Hoje é o último dia do ano. Depois da meia-noite, já é 2024. Clamati, Jesus, nos livra de tanta virose, de tanta coisa. Esteja conosco, Pai, em toda a prisão. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrará com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão a teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão em áspera e calcarás aos pés o filho do leão e as perpente. Pois que tão encarecidamente me amou também, eu livrar o ei. Oluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar o ei. Glorificarei, dar-lhe a abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Eita Deus maravilhoso! É assim que o Senhor tem feito em nossas vidas. Glórias a Deus! Eu quero ler uma palavra aqui. Lucas 4, o 18 e o 19, que diz assim. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. 19, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Anunciar o ano aceitável do Senhor. Glórias a Deus! Muitas das vezes, a gente se pega perguntando, será que eu estou fazendo a tua vontade? Será que eu estou fazendo o teu querer? Será que eu estou no caminho certo? A resposta para você, para nós que falam do Evangelho, para a gente que ora pelos enfermos, está aqui. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Glórias a Deus! É Ele! Glória a Deus! Porque não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Se você não estivesse fazendo, estivesse errado, Deus não ia deixar. Uma hora ou outra, né, Deus te ceifava ou acontecia alguma coisa. E eu vejo que Deus, Ele tem cuidado de mim com detalhes. Aleluia, Jesus! Com detalhes. Muitas vezes eu digo, mas eu mereço? Não! Nós não merecemos. A misericórdia dEle, né? Mas é pela misericórdia do Senhor que estamos vivos, que escapamos de muitas enfermidades, que escapamos de muitas coisas, não é verdade? Vamos louvar, adorar o santo nome do Senhor. Com louvor de número 5, desce fogo santo. Espírito, alma e corpo, oferta a Ti, Senhor, com morte a verdadeira entoblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vento selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou, eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vento selar. Espírito divino, do Pai a promissão. Sedento, o Pai a promissão, do céu vento selar. Sedento, a alma pede, a Ti a santa unção, eu tudo a Deus consagro. Em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vento selar. Glória a Deus, aleluia a Deus. Vamos cantar o número 7. O número 7 diz, Cristo cura-se. Quem acredita que Cristo cura, receba aí da parte dele a cura, a libertação. Porque ele cura-se. Contra os males desse mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Derramou seu sangue puro, pra remir a mim, pra remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele o balsamu da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória. Demos-lhe louvor. Glória a cânticos e hosanas, dai ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Eu queria te falar uma coisa, Liza. O que foi? Não sei quanto tempo tem de vídeo. Se for possível, eu queria encerrar com esse... Ah, com esse louvor de oitenta e quatro, vamos? Isso. Vamos sim. Último dia do ano. Vamos cantar. Eu gosto muito. Vamos aí, gente. Procurei o oitenta e quatro. O grande eu sou. Aleluia, Jesus. Gente, a gente tá como se tivesse resfriado, mas não é. Mas virada não tem. É as viradas, né? Amém. Não pertubeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Aleluia, Jesus. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou. E onde estás também estou. Graças a Deus por isso. Não disse eu, há muito já. Pede, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou. Aleluia. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e mui furor. Ouviu, ele, o amor. Ouviu, ele as minhas vozes. Ouvindo, o amor. Voz do eterno, o voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou. E onde estás também estou, não disse eu. Há muito já, pedi, pedi, dá-se vos dá. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu, o céu aberto e viu-me a mim. Apedrejado sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial, que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dá-se vos dá. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Glória a Deus, Senhor. Você está com água aí? Você gosta de fazer isso? Aleluia. Então eu abençoo a sua água. E a nossa também, no nome santo de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus bendito, Pai Celestial, a todos os inscritos, meu Deus. Gratidão, Jesus. Que estão, Jesus, aleluia. Nesse momento, assistindo esse vídeo de oração, que estão clamando. Aqueles que estão pedindo, Senhor, que 2024 seja melhor. Aleluia, Jesus. A gente pede, meu irmão, minha irmã, que seja mais abençoado, que seja melhor, que o Senhor nos livre de todo o mal. Mas vamos pedir a Deus, sabe o quê? Que Ele não se afaste de nós. Aleluia, Jesus. Que em 2024, o Senhor esteja com as mãos paradas e estendidas sobre a minha e sobre a sua vida. Sobre a nossa família, sobre o nosso lar, sobre o nosso emprego. Porque, estando nas mãos de Deus, ninguém nos tira de lá. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então precisamos, é do Senhor, todo instante conosco. E que nesse ano, Senhor, que se inicia, esteja conosco. Aleluia, Jesus. Não afaste-se de nós. Não nos coloque fora. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus, Pai Celestial, visita nesse momento essa família, Jesus, que tem pessoas com depressão. Oh, Jesus. Pessoas que já não dormem mais, que sofrem de ansiedade. Liberta, Pai. Sofre de um medo muito grande chamado síndrome do pânico. Tem problemas de inchaço, de dores nas pernas, no corpo, causado pela depressão. Aleluia, Jesus. Tem picos de pressão, dores contínuas de cabeça. Eu repreendo em Teu nome, ó Jesus Cristo. Todo o mal dessa vida, dessa família, nos livra, nos liberta, Pai, desse mal que opera aí no mundo chamado depressão. Senhor, meu Deus e meu Pai, aos Teus filhos desempregados. Senhor, que eles tenham, meu Deus, logo aí, boas notícias, meu Deus, do emprego. Senhor, abre a porta para os Teus filhos trabalhar. Teus filhos que se formaram, meu Deus, e ainda não conseguiram nada na área. Não conseguiram. Teus filhos que estão empregados e, por algum motivo, estão com medo de serem mandados embora, de serem dispensados, porque estão vendo dificuldade ali naquela empresa. Muda o quadro, Pai, o Senhor é dono do ouro e da pronta. Não permita que o Teu filho, a Tua filha, fique sem o emprego. Mas que se eles ficarem, logo o Senhor dá calma a eles e eles encontrem outra porta. Aleluia, Jesus. Ainda melhor. Meu Deus e meu Pai, Deus bendito e de poder e glória. Aleluia. Onde eles tenham qualquer enfermidade nesse lado, nessa família agora. Qualquer infecção urinária, qualquer infecção, qualquer inflamação. Aleluia, Jesus. Toda virose cai por terra em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, toda febre, toda tosse, limpa o pulmão, os broncos. Vai curando Jesus. Aumenta, Pai Celestial, a nossa imunidade para nos livrar de tantos vírus que ainda estão por vir. Aleluia, Jesus. Senhor, eu clamo a Ti nesta hora. Controla a pressão de quem está com a pressão alterada. Visita lá o João, da Francisca, que está tendo assim uma pressão alta. Controla a Jesus, não só a dele, mas de todos que estiverem ouvindo esta oração. Eu sei, meu Deus, que a oração tem muito valor perante a Ti. Aleluia. Então, meu Deus, eu clamo nesta hora por todos que estão sofrendo enfermidades, dores. Aleluia, Jesus. Senhor, passa o bálsamo da cura. Um dia, quando eu comecei a falar do bálsamo da cura, eu não sabia, Senhor, que era o Teu sangue que o Senhor derramou na cruz. Então, um dia, as nossas vidas com o Teu sangue, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa as famílias que hoje à noite vão se reunir. Aleluia. Oh, Jesus, todo espírito de contenda e de confusão, que o inimigo lançar sobre essa família, caia por terno. Senhor, abençoa nossos lares. Creio, Jesus. Abençoa, meu Deus, as nossas noites hoje. Aleluia, Jesus. O nosso dia, que amanhã já vai ser um outro dia, né? Vai ser outro ano. Senhor, eu te agradeço pela vida da Ivoneide. O Senhor tem cuidado dela, pela família dela, pelo Jorge, a minha família. Glória a mim, Jesus. Abençoa meus filhos, a minha glória, minha filha e meu gênio. Glória a Deus. Netos, bisnetos, minha mãe, toda a minha parentela. Abençoa os moradores desse condomínio, Jesus. Os nossos vizinhos entram com libertação e salvação. Aleluia, Jesus. Eu repreendo toda espécie de vício no Teu lar. Aleluia. Na Tua família, no Teu esposo, nos Teus filhos. Deus, em nome de Jesus, Deus, Ele transforma. Aleluia, Jesus. Coisa que a gente nem imaginava que ia acontecer, né? Deus transforma a vida. Abençoa a nossa igreja. Cenáculo de Avivamento, Carmela e Chamas. Abençoa, Pai. Todos os membros dessa igreja. E todos os pastores. Pastor Ronaldo, todos os pastores em nome de Jesus. Muito obrigada, meu Deus, por mais um dia de vida. Glória a Deus. Agora, meu Deus, vou cuidar pra me preparar pra receber minha filha, meu genro. Não sei quem mais vem, né? Mas quem vier, seja bendito. Amém. E eu digo mais uma vez, Pai, coloca as Tuas mãos sobre o nosso alimento, Jesus. Multiplicando como o Senhor tem feito. Que não falte nada pra ninguém. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por Seu cuidado. Obrigado, Pai, por tudo. Olha pela vida de cada um dos nossos irmãos aí do outro lado. Jesus completa a obra na vida dele, na vida dela. Eu não sei o que minha irmã pede, o que meu irmão pede, mas o Senhor sabe. Então visita cada um nesta hora, Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã. Em nome de Jesus.